Ok. A aula de torções que a gente vai fazer hoje, o conceito é o seguinte, você pensa em uma pasta de dente. Se você torcer, o conteúdo sai. Aqui o que a gente vai pensar? Nas torções é como se toda a energia negativa, todo esse acúmulo de dente, ele saísse pelo topo da cabeça. Então, a aula de torções é uma aula preparatória para você evoluir, fazer uma passagem dentro dos níveis de yoga, dentro dos níveis de kenpo e na dança indiana. E a gente vai fazer o nível 1 dela, tá bom? Então, a gente vai fazer torções no corpo todo. É bem legal. Então, eu tô aqui, vou começar torcendo. Lá, a região do pescoço. Tem um vídeo que, dos rapazes que treinavam com bruxeli, ele faz essa técnica. É bem bonito, ele é uma prática bem antiga. Ela é usada em várias técnicas corporais, né? Várias modalidades. Então, eu tô torcendo. Aí, eu vou tender os braços e eu vou fazer essa torção aqui, ó. Em ombros. Interessante você pensar que a aula inteira a gente vai ficar uma hora fazendo torções. Aí, eu vou fazer o quanto eu devo pra cá e eu vou fazer a torção em um cunho. Enquanto você... Alguns golpes tem várias artes marciais, a gente tá aqui, né? Na hora que você vai descer o golpe, você faz esse tipo de torção, ó. Isso aumenta duas vezes a potência do golpe, né? Então, a gente vai fazer aqui, ó. Voltar e vou manter a perna no cavaleiro chinês. Eu vou lá. Inspiro. Solto. Inspiro. Solto. Inspiro. Solto. Inspiro. Solto. Eu não tô torcendo o tronco ainda. Eu tô assim, ó, parada. Eu comecei torcendo só aqui, né? Agora eu tô indo só com o gacho. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui aí com o tronco também. A gente vai fazer aqui com o tronco. Eu giro, ó. Porque aí imagina, toda vez que eu envolvo uma outra parte do corpo na torção, eu aumento a competência do golpe, ó. Aqui eu tô olhando pro outro lado, mas se fosse mesmo num golpe de arte marcial, você teria que dar a ver na frente, né? Mantenha lá no cavaleiro chinês, que dá uma vontade de subir, né? Mas a gente tá fazendo o coxo. Legal, eu tô torcendo. Aí já vem joga, tipo, pra frente, eu inspiro. Aí eu solto o lado todo, só. Inspiro. Solto. Inspiro. Solto. Inspiro. Solto. Inspiro. Solto. Inspiro. Solto. Sabe o que melhora muito esse tipo de aula? Bom, as dores que você tem na coluna, você vai sentir bastante melhor. Quem tá com o psicólogo vai sentir melhor, né? E melhor aspecto emocional. Que é como se você estivesse torcendo um pano, sabe? Aí você tira a água dele. E entre os endiangos que eu vou ensinar a área médica, essa água, esse excesso de toxina, é tipo o nosso sofrimento. Então, torcer ajuda. Inspiro. Solto. Inspiro. Solto. Eu vou trabalhar um pouquinho mais do impulso aqui, ó. Inspiro. Solto. Inspiro. Solto. Inspiro. Solto. Inspiro. Solto. Inspiro. Solto. Inspiro. Inspiro. Solto. Inspiro. Solto. Inspiro. Solto. É bom também pra prevenir a abertite. Muito bem, ó. Eu tô aqui, né? Nessa posição. Eu vou pensar que a torção vai acontecer nesse plano agora. Então, eu tô aqui. Inspiro. Aí eu solto. Inspiro. Solto. Inspiro. E solto. Inspiro. E solto. Inspiro. E solto. E solto. Inspiro. Solto. Expiro. Solto. Inspiro. Solto. Inspiro. Solto. Inspiro. Solto. Vou separar mais as minhas pernas. Mais esses pés. E eu vou pensar que a torção vai acontecer com a mão, ó. Indo pro meu pé oposto. Solto. Inspiro. Solto. A gente começa a sentir que vai girando calor. Toda a torção gera calor. Solto. Inspiro. E 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 solto. E solto. Inspiro. E solto. Inspiro. Inspiro. E solto. Muito bem. Vou virar o meu pé. Esquerda. Pra esquerda. Aqui eu também vou executar a torção. Então eu tô aqui. As mãos nessa posição. Inspiro. Eu solto. Aí eu vou golpear. Apenas com a minha mão direita. Inspiro. Solto. Empurro. Inspiro. Solto. Aqui é mais um. Vamos pensar assim. É mais um movimento de defesa do que de ataque, né? Então como se eu estivesse aqui, ó. E você tem que pensar que a energia tá saindo do seu umbigo, ó. E ela vai passando como se fosse uma bolinha. Aqui, ó. Vai indo, vai indo, vai indo. E ela sai pela mão. Então, tanto que os grandes mestres de aiwara, eles não colocam uma pessoa, né? Uma pessoa cai só por um vento no chão. Inspiro. Solto. Inspiro. E solto. Inspiro. E solto. Inspiro. E solto. Inspiro. E solto. Muito bem. Tô aqui. Posição do Lorde, ó. Do mesmo lado. Inspiro. Inspiro. Braço tão lá no alvo. Aí eu vou soltar. Mão esquerda pra trás, não rei pra frente. Inspiro. E solto. Inspiro. E solto. Inspiro. E solto. Inspiro. E solto. E solto. Inspiro. E solto. Inspiro. E solto. Muito bem. Vou deixar as duas mãos aqui. Na verdade, as mãos dos lados do pé. Vou inspirar. Tô aqui nessa base. E aí, quando eu for para o lado, eu vou estender as pernas. Vou pensar que meu braço esquerdo estende também. Inspiro. E eu retorno. Aí eu solto. Inspiro. E solto. Inspiro. Essa técnica é muito usada quando a pessoa está atravessando um período difícil. Solto. Porque energeticamente ela é muito forte. Inspiro. E solto. Inspiro. E solto. Vai no seu limite. Inspiro. E solto. Muito bem. A gente vai voltando. Excelente. Pareto no meio um pouquinho. E puxa o meu alinho lá no alto. Começo. Aquele processo para o outro lado. Como se fosse a base de virabaraça. E inspiro. Tô com as mãos aqui. E solto. E inspiro. E solto. É assim, na verdade, né? Eu vou girar e pulando. E inspiro. E solto. E inspiro. E solto. E inspiro. E solto. Inspiro. E solto. Inspiro. E solto. Inspiro. Inspiro. E solto. Eu usei bastante essa técnica na época do luto do meu pai, né? Eu me sentia muito carregada, muito triste. Me ajudou muito. Muito bem, que eu tô aqui. Aí os braços lá no alto, né? Então, inspiro. Solto. Inspiro. E eu solto. Inspiro. E solto. E solto. Inspiro. E solto. Inspiro. E solto. Inspiro. E solto. Mais uma vez. Inspiro. E solto. Muito bem. Eu tô aqui. Inspiro. E solto. E solto. Inspiro. E solto. E solto. Inspiro. E solto. Inspiro. E solto. E solto. E solto. E solto. E solto. Última vez. Inspiro. E solto. Excelente. Voltando aqui pro meio. E solto. A gente relaxa. Na quarta-feira às dezenove. Eu vou dar de novo aquela aula de yoga que a gente fez na cama ontem. O pessoal gostou muito. É uma aula muito rica. Então, tentem fazer isso se vocês puderem. Vocês não vão se arrepender. Porque eu refiz. Até o plano dela. Tá bem interessante lá. Mãos no solo. Inspiro. Vamos fazer aqueles voltinhos. Solto. Eu tô aqui. Fazendo a postura aqui de cópias. Inspiro. Os pés estão nas pontas. Tu imita a tarsa e dedos. Os joelhos coisem do chão. Eu solto. Puxo pra um lado. Inspiro. E solto. Torço pra outra. Inspiro. E solto. Inspiro. E solto. Inspiro. E solto. Patrícia, na hora que você solta o ar, imagina. Sai junto com uma fumaça escura. Tudo aquilo que tá te incomodando. Então, muito bem. A gente vai enverrar o chão com as mãos. Vai subindo devagarzinho. Eu vou afastar assim as minhas pernas. Observe. Fecha um pouquinho os olhos. Mãos vão ficar no centro. Desenho e inspiro. Aí eu torço. Vou fazer um lado. E depois o outro. Inspiro. Solto. Posso inspirar. Solto. E inspirar. Solto. Inspirar. Solto. Inspirar. Solto. Inspirar. Solto. Inspirar. Solto. Inspiro. E solto. Inspiro. E solto. Inspiro. E solto. Inspiro. Solto. e solta. Inspiro. Solta. Inspiro. E solta. Muito bom, muito bem. Excelente. A gente fez 20 menos sem pé, aí a gente vai passar a posição de quatro coisas. A gente vai começar com uma que é bem gostosa de fazer, que é assim, vou esticar a minha pedra. Esquerda, ela vai ficar com o pé aqui tocando no chão. Inspiro. Ó, torção. Quando eu for soltar o ar, essa mão vai passar bem embaixo aqui desse braço, eu vou colocar a orelha direita no chão, mas simultaneamente eu vou trazendo outro joelho. Aí eu vou lá. Inspiro. E solta. Inspiro. E solta. Inspiro. E solta. Inspiro. E solta. Vamos trocar o outro lado. Inspiro. Mesma coisa. Estica a minha perna direita, braço esquerdo, sobem. Inspiro. E solta. E solta. Inspiro. E solta. Em 2000 eu trabalhei com um grupo de combate à depressão, né? Eram pessoas que tinham tido já problemas mais sérios ali, né? E a técnica que a gente usava basicamente era esse tipo de trabalho. que é chamado, né? que é chamado, o yoga em la cilindra. Mas sem graça, né? São as torções. Inspiro. E solta. Inspiro. E solta. E solta. Excelente. Deixamos, então, as mãos entrelaçadas. Pelas estendidas. Inspiro. Aí quando eu for soltar, agora eu vou imaginar só com o meu direito. Porque ele quer apontar aqui pro lado direito. Aí eu volto, ó. Inspiro. Solta. É uma torção que eu tenho de tronco, ó. De quadril em relação ao tronco. Solta. Inspiro. Solta. Solta. Inspiro. E solta. Quando você inspira, ó. O quadril fica bem na altura mesmo. Até um pouquinho abaixo dos seus ombros. Aí quando você sobra o rumo, sobe um pouquinho pra cima pra lá. Inspiro. Solta. Inspiro. Solta. Inspiro. Solta. Inspiro. Solta. Solta. Inspiro. Solta. Ok. Close no chão. A gente tá assim como se fosse uma tranchinha aqui alta, né? Inspiro. Quando eu for soltar do lado, a minha perna direita, ela vai girar aqui pra esquerda. Como se ela pudesse colocar lá no chão, eu soltei. Inspiro. Volta. Voltando. Vamos fazer a respiração mais correta. Inspiro nessa posição. E solto. Levantando a perna. E deixando lá pro outro lado. Solta. Inspiro. Voltando. Solta. 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 Cabe mais uma respiração aqui. Então, a gente vai fazer direitinho. Como tá lá no cânula zoom, ó. Inspiro. Solta. Levo a minha perna direita. Inspiro. A perna direita. Sai pra esquerda. E... Solta. Ela sobe. E... Inspiro. Voltando. Faço de novo esse trabalho. Aí, outro lado. Solta. Levo a perna esquerda. Inspiro. Solta. Faço a torção. Inspiro. Ajeitando. E continuo. Solta. Levo a perna direita. Inspiro. Vai lá atrás. Solta. Inspiro. Solta. Inspiro. Solta. Inspiro. E... Relaxa. Descanso. Respirações livres. Observem. Eu sou suspeita pra falar, porque assim... Olha, eu estou fazendo... Eu já pratico há muitos anos, desde criança. E pra mim, é bem forte essa técnica, energeticamente falando. Eu sinto os cantos de energia se modificando. A gente faz Belém. Respira. Relaxa. Relaxa. Respira. 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 Nós vamos afastar as pernas, vamos deixar as mãos embaixo do queixo, vamos juntar os nossos cotidianos. E a gente inspira. Então, do direito sobe, eu solto e retorno. Inspiro e solto e retorno. Inspiro e solto e retorno. Inspiro e solto e retorno. Vou fazendo o meu tempo. O umbigo não sai do chão, tá? Porque se você forcer bem essa linha acima do tempo e solto. Inspiro e solto. Inspiro e solto. E vamos lá fazer a interpreta. Esse exercício que a gente está fazendo, ele se chama a respiração do dragão. Ele abre uma área específica do pulmão. Segundo a medicina tibetana, né? E a gente sente isso que melhora a angústia quando você faz ele direitinho. Então, a gente vai deixar os braços muito sob o pulmão. Já para se preparar para a próxima postura. Vamos deixar os pés juntos. Descanse assim um pouco. A gente vai deixar os pés juntos. A gente vai deixar os pés juntos. A minha dentista gosta tanto dessa aula. Ela fez essa aula há dois anos atrás, né? Mas ela tem como a prática dela já, né? A gente vai deixar o queixo no chão, tá bom? O que que vai acontecer? A gente vai inspirar a Liva na perna esquerda. Aí eu solto lá. E o que que vai acontecer? Igualmente, o quadrinho me gira, ó. Vem me vigia, de modo que o pé esquerdo, ele vai para o lado direito do corpo. Aí eu volto devagar, me inspirando e solto lá e relaxo. Aí eu também vou rodar, pelo menos uma coisa para o lado. Eu enfio, a perna direita sobe. E quando eu solto lá, a perna direita vai para a esquerda. E a cabeça fica para a esquerda também. A cabeça segue o pé nesse caso. Pronto. Acomoda melhor seio, inclusive. Aí eu me inspiro, tenho que fazer um pouco devagar e encaixar. Lá, cresceria e solto, relaxo. Assim que eu vou trocando a cabeça de posição, ok? Aí eu faço o outro lado. Eu me inspiro, sobe lá a perna esquerda. E eu solto. Aí eu me inspiro, perna volto. E solto, relaxo. Pronto. Sempre a cabeça de posição. Vai fazendo no seu tempo, com calma. Vou marcar um tempo para a gente fazer. Já passou a metade da aula. Patrícia, aí nessa projeção, para você sentir bem a torção, o alongamento lá na área de quadrilha. Eu sempre preferi que você projetar mais do que alcançar o chão. Para não poder subir, né? Na hora que a gente está indo, a gente tem que ir com a bunda ou não. Que isso vai fazer você alongar a mão de inversão. E a gente vai complementar um pouquinho fazendo assim. Quando a perna sobe aqui, ó. Eu vou subir os ombros, né? A cabeça. E aí quando eu for soltando um arco, eu vou girando a cabeça para o meu chão. Sentir que a perna vai. Aí eu me inspiro, né? Voltando. Quando eu me inspiro, eu olho lá frente, ó. A cabeça sobe, a perna sobe. Aí eu soco. Sobendo isso. Na hora que eu for a frente, a perna sobe, eu levanto a cabeça para o meu chão. Vou fortalecer mais o dorsal. E me inspira. Então, relaxa. Mais uma vez para cada lado. Daí a gente descansa, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar. Nunca faça com dúvida, com dor. Dúvida e dor são as coisas que a gente tem que evitar, né? Os dores desses que a gente evita. Assim como o impulso e o impacto também são os dores desses que a gente evita. Em birdies. Que surgiu. Que surgiu. Um. 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 Muito bem, agora vou mostrar onde você vai ganhar, por favor, vocês estão preparando que a gente fez. A gente está tirando a Dandasana, que são as franches, daí a gente tem duas Dandasana, as cobras, fizemos a Dandasana, a Dandasana, a Dandasana, a Dandasana, a Dandasana, a Dandasana. Então, assim, estou aqui, aí a minha mão direita vai segurar o meu pé esquerdo, aqui eu não estou em torção, eu inscrito aquela postura clássica de Dandasana, aí eu vou fazer a Dandasana em torção, que seria como? Eu faço isso, ó, segurando lá aquele pé, eu giro para o sentido, né, sobre o sentido da perna aqui, eu estou segurando a perna de baixo, né? Aí eu vou lá, voltei, ó, voltei. Inspiro e solto o ar desfazendo. O outro lado, inspiro, mão esquerda segura lá o meu pé direito, aí eu solto, torço. Coloca o outro braço à frente e inspiro. A perna de cima dobra à frente. A perna de cima dobra à frente. É legal, né, que dá para a gente fazer torção em todos os lados. Aí a gente vai e inspira. De preferência eu farei aqui na hora de voltar. Inspiro de novo e solto. Relaxo. Coloca o outro braço à frente. E inspiro. Força com a minha cor. E eu giro sobre a perna que eu estou segurando e solto na pernação, como que eu pudesse olhar lá para onde o pé que eu seguro a cor. Vou voltando, vou inspirando. E solto. Troca. Vamos fazer o outro lado. Inspiro. E solto. Inspiro fazendo a braça no meio arco. E solto. Força mais uma vez de cada lado. Faça mais uma vez de cada lado. Daí a gente troca. E solto. Segura. Obrigado. 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 Por enquanto a gente se senta ali, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai estender nossa perna, isso aqui. A gente vai executar as produtores clássicas. Legal! O mão esquerda segunda, esquerda eu vou fazer aqui essa abertura. A mão esquerda vai no joelho direito, eu só estou esperando vocês, a mão esquerda traz o joelho direito para a gente e a gente torce e a gente cruza as pernas e a gente torce novamente. Eu fiz várias torções para o mesmo lado, a mão esquerda, o joelho direito eu torço. O cotovelo esquerdo vai aqui na frente e eu torço também. Eu vou colocar o cotovelo esquerdo no chão com a mão direita eu empurro o meu joelho direito. A torção ela vai acontecendo, não está nos undarezinhos, né? Inspira, eu vou subindo, tirando a mão com a palma, vira uma para a outra, eu sendo aqui o punho e aí eu torço novamente para o meu lado direito. Vou voltando, estendo a minha perna direita. Vamos executar as posições, os tibetanos fazem isso muitas vezes, eu já expliquei isso para vocês, né? Todas as sequências que a gente faz uma vez, duas vezes. A gente inspira. Aí respirações livres, mantém. Ah, esqueci de falar, eu falei que ia fazer sentado e depois deitar, vou mentir. Tem a sequência dos barcos em pressão, né? Que eu preparei. Aí a mão direita vai lá no joelho esquerdo e eu torço. E daí eu vou trazer assim, o joelho aqui para mim, seguro e torço. Vou pulizar as pernas, vou torcer novamente. Vou colocar a minha perna direita no solo com a mão esquerda no pulo, na joelho esquerdo, como se eu pudesse torcer mais aqui. Eu torço e colo, ele tem um a ver com isso, de você não ter o ritmo de distorções que você deveria. Aí fica uma área mais presa e eu colo e entorço da musculatura, né? Um dia devagarzinho. A gente vai voltando, as mãos vão lá para o alto, sobe com a palma cruzada e eu torço. Muito bem. A gente vai deixar assim. A direita no solo. Mãos nos joelhos, assim. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou executar uma torção, né? Eu vou mostrar para vocês que estou aqui. A mão esquerda vai para o joelho direita e eu aponto com a direita na braça. Inclusive, eu vou fazer o outro lado. Só voltei. Eu já dei de cruzada aqui os punhos. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer o outro lado e solta e volto. Inspira e solta. E solta. Inscreva-se e solta. Inscreva-se e solta. Inscreva-se e solta. Então, a gente vai se deitar. Desce em chão. Lula atrás da cabeça e respira. Aí eu só falo para fazer essa pressão. Cotovelo direito e respira. Inspira voltando. Quem está com a croste-cola, se quiser deixar a cabeça descansando e fazer só assim no primeiro, pode. Se você sentir ali, ficar pegando, você faz assim. Se possível, a gente vai lá. E eu, 2... FROM 6... Мне tem que ouvir a cabeça. Enscreva-se. Attils. Excelente. Vou levantar assim, vou acomodar a coluna primeiro, né? Eu vou levantar os quadris. Levantei, eu vou fazer torção com o quadril. Um lado, solta no ar. Um lado e o outro. Puxa bem o ombro pra dentro. Contrai-se internal e ureter. E além de você estar trabalhando com vários fortalecimentos importantes daqui, você está massageando o alto das costas do chão. Então, a gente usa às vezes a técnica do sabonete, do rodo, do rolinho miofacial, que a gente queria fazer pistas. Mas essa técnica aqui é bem de caso. Se você não tiver nada, você pode deitar no chão e fazer. Porque você vai aliviar a tensão no meio das costas. Vamos para lá. Solta o arco e a torção para cada lado. Trabalha bem coxas também. Esse aqui é muito bom. Estende as suas pernas. Um pouco de descanso. Agora falta exatamente 15 minutos no final da aula. platforms todos nos questionem. Ockepia é nossos superfícieis, boa altura информada, podem sentir sempre um youtube e pondもし o nosso céssico e chegue. E quem é isso te ver? Que 갑자기 um s Bennu? Outra com звكر. Estabe a nossa complaining. Um sede principalmente em ecstare Brittany. Conserve uma sensação de energia nas suas mãos. você pode sentir isso como um calor como uma mudança do volume das mãos do peso mas há uma alteração do magnetismo do volume das mãos então nós vamos deixar o nosso pé esquerdo no joelho direito a gente vai fazer assim quando o meu joelho esquerdo ele vem aqui da lateral esquerda o quadril não pode sair do chão aí quando eu soltar do lado ele deve sair do chão solto e inspiro e solto e inspiro e aí 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 se a gente for pensar né a palavra torção ela entra em tantos contextos na nossa língua né que a gente diz eu tô torcendo que eu tô corral né ou sofri um torce ela tem vários caráteres né antes da gente fazer um esforço sobre algum tipo de condição né de situação desejando algo específico que a gente tá torcendo quanto uma distorção né de um segmento de uma parte do corpo um torce né é interessante mas ela brinca para a ideia do eixo né e do esforço então muito bem a gente vai colocar o pé direito e aí a gente faz o mesmo a gente inspira e a gente solta e a gente inspira e solta e a gente inspira e a gente solta quando o joelho vai pro mesmo lado dele o quadro não sai do chão quando vai pro lado do posto é o quadro do serpente e então vem uma vez a gente descansa e a gente relaxe Só um pouquinho que ainda tem mais, ainda tem mais uns 2, 3 exercícios daí que eu vou descansar. Esse próximo trabalho, ele incluiu um trabalhinho sobre o abdome e uma torção um pouquinho mais tranquilo até do que essa que você fez, eu vou levantar aqui um pouquinho do buchão aí eu soco para um lado, eu inspiro, soco para o outro, eu inspiro e solto, 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 eu inspiro e solto. Então, descanse e a gente vai descendo, né? A gente vai deixar os braços e os pés relaxados. Os olhos fechados, a gente vai ficar desde a meditação, vai fazer o relaxamento. O relaxamento vai ser vai acontecer o seguinte. A gente vai trabalhar com dois pontos partidos, a explicação é com calma. O ar vai entrar, você vai dar uma aula. Quando o ar for sair, vamos flexionar os dedos para a gente entender isso melhor. Quando o ar for sair, a gente vai pensar a escápula direita sobe e o quadril esquerdo sobe. É um momento de torção também. Aí, inspiro, relaxo. Aí, eu solto o ar, vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Sobe o ombro, um pouco da escápula esquerda e o quadril do lado direito. Aí, inspiro. E eu tenho que ir trocando. E você vai fazer com que eu crescione uma área específica da dorsal no chão. A cabeça é relaxada, para não tensionar o seu pescoço. Às vezes, a pessoa quer fazer isso, quer entender, não se tensionar o pescoço, não tem nada para o pescoço que se trabalha. A cabeça está relaxada. É subir, realmente, o ombro e a escápula de um lado e o quadril do outro. É você alongar uma área específica da região dorsal, tá bom? E eu inspiro, relaxando e solto e subindo essas áreas alternadas. E aquele último exercício, a gente vai descendo, né? Esse aqui, a gente vai subindo muito bastante. E vem na sequência complementar do arqueiro. Eu trabalhei com o pessoal mesmo do mundo no tibetano, né? Então, era um barato, a gente ia descendo no chão, depois a gente ia subindo, sem acionar, sem precisar alterar a posição assim, voluntariamente. Acontecendo com o exercício. Obrigado. Obrigado. Então, descanse, solte os pênis e graças. Estira seus veios profundos. 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 Estira seus veios profundo. Estira seus veios profundos. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.